O jeito que o Pedreiro está vivendo hoje não é o jeito que eu gostaria que meus filhos vivessem. Eu estudei aqui no Zeca Branco, estudei no Olendina, no Correio de Araújo, sou licenciado em pedagogia, sou teólogo, bacharel em teólogo, sou coach, sou pós-graduado em marketing, mas nunca deixei para ir embora, eu não quero ir embora de Pedreiro, eu quero viver aqui na minha cidade. Eu arrumei uma polêmica com os professores de uma época aqui, porque eu disse que minhas filhas iam estudar em escola pública, porque eu acredito na escola pública, e assim, se eu acredito na escola pública, por que eu boto a minha filha em uma escola particular, se os professores são os mesmos? O professor que ensina na escola particular ensina na escola pública, só precisa de ferramentas, só precisa ter material didático para que ele possa dar uma aula boa, então acredito nisso, minhas filhas sempre estudaram em escola pública, eu estudei em escola pública e eu não vou mudar isso, eu acredito muito nisso. Obrigado.